Oi, seja muito bem-vindo ao canal Blog de Valor. Eu sou Júlia Cassol Borges, educadora financeira, professora de certificação CPA10 e CPA20 e eu tô aqui hoje no canal a convite do Bona para gravar uma série de vídeos para vocês, para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho financeiro, para você que quer ingressar nesse mercado e ter muito sucesso na sua carreira. E se você ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já faz a sua inscrição que tem muito conteúdo aqui para você. No vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas sobre currículos e também sobre entrevista com alguns detalhes certeiros para você conquistar aí uma boa oportunidade no mercado financeiro. Dentro dos 10 anos que eu trabalhei no mercado financeiro, uma das funções que eu realizei era de gerente administrativa e uma das grandes atividades que eu tinha que desempenhar nessa função, que para mim era uma das mais importantes, era captar currículos aí de pessoas interessadas em trabalhar nessa instituição e avaliar quem seria convocado para uma entrevista. Então eu passava aí boa parte do meu tempo só analisando o currículo. E alguns pontos do currículo que a gente analisa, né? Afinal de contas, o currículo é a forma que você tem de fazer o primeiro contato ali com a empresa e conquistar uma oportunidade de uma entrevista. Alguns detalhes importantes que você tem que colocar no seu currículo, e eu vou contar até experiências aí que eu tive analisando currículos, era o e-mail. Uma das primeiras informações que tem ali no currículo são as informações do candidato. O nome, endereço, idade, se tem ou não filhos, né? E o que acontece? O e-mail, que hoje é a forma que a gente realmente entra em contato com esse candidato, dando um positivo ou negativo para ele. Nesse e-mail, alguns e-mails que estavam ali eram geralmente de apelidos. Então eu já peguei muito e-mail como anjinho, um determinado nome, underline 69. Então assim, esses e-mails dificilmente a gente convocava para entrevista. Por quê? Porque o e-mail já é uma forma do seu contato. Então não use apelidos, coloque o teu nome. Eu sei que a concorrência de e-mails aí é muito grande, então às vezes você já tem ali o nome que já é utilizado, mas você pode usar um ponto, um underline, uma numeração, uma forma de você identificar no e-mail. Então cuidado com essa informação, veja aí como está seu e-mail, porque isso também é levado em consideração na hora de selecionar o candidato. Outra informação também importante, aí eu vou contar uma experiência, é que dentro de um dos currículos que eu analisei, e esse eu não esqueço nunca mais, porque a pessoa colocou como uma das qualidades dela era dança do ventre. Não tem importância, eu admiro quem está aí nessa área, é uma habilidade fantástica, mas para a atuação no mercado financeiro não era importante. Então o que você tem que ressaltar? Qual que é a vaga que você quer ir no mercado financeiro? Então o que a gente precisa de um candidato? Eu preciso de um candidato que ele tenha ali, de repente, um treinamento em atendimento ao cliente, um treinamento em vendas, desenvolvimento de comunicação, comunicação com o público, conhecimentos de calculadora financeira, HP 12C, conhecimentos de Excel. Sim, por mais que tenha aí diversos sistemas, uma hora ou outra você também vai ter um envolvimento ali com o Excel, até para você analisar como é que está o andamento das suas metas. Metas, gente, sim, o sistema financeiro, o mercado financeiro, ele é muito agressivo, e você vai ter metas. E tem muita gente que tem medo desse mercado justamente por causa dessas metas. Mas toda a área que você for ingressar, independente de ser mercado financeiro, e eu vou dizer isso até porque eu tenho alunos do mercado público, do serviço público, você também vai ter ali suas metas. Você tem o tipo de trabalho que você tem que realizar e as atividades que você tem que cumprir. E essa meta pode ser tanto em vendas, quanto até mesmo em produção, em horário, na carga horária que você tem que cumprir. Então, assim, uma meta ali para você é chegar na sua entrevista no horário certo, ser bem comunicativo na hora da entrevista. Isso é uma meta também. Então, a gente tem meta em todos os lugares. Não tenha medo que isso não vai ser algo assim tão difícil para você conquistar, tá? Eu falo isso porque quando eu ingressei no mercado financeiro, eu era extremamente tímida, extremamente reservada, e eu ia lidar ali com o número de clientes. A minha carteira inicial no mercado financeiro era de 800 clientes. Então, imagina como era o meu dia a dia. Tinha muita ligação, muito atendimento, e eu fui me desenvolvendo para que eu realmente conseguisse alcançar essas metas, tanto em venda, quanto em oferta de produtos. E eu digo para vocês que a Júlia, vendedora de produtos ali do início, hoje a Júlia é de 10 anos de experiência, é uma pessoa completamente diferente. Hoje eu sou muito mais assertiva na minha venda. Então, isso também é algo que você pode trabalhar, você pode exercitar. Nunca vá ali para uma entrevista no mercado financeiro dizendo que você não gosta de vender, porque a gente está se vendendo o tempo todo. Nesse vídeo aqui eu estou vendendo algo para vocês, né? Vocês estão vendendo ali quando você está tentando conquistar uma pessoa também no relacionamento. A gente se vende o tempo inteiro. Então, não crie uma crença, um bloqueio que venda é ruim, venda é produtivo. Muitas vezes, eu vou falar isso para vocês, você está ali vendendo uma oportunidade para o cliente que é boa. Às vezes o cliente tem uma boa quantia na conta dele, que está parada e ele está perdendo rendimento. Você está fazendo algo bom para ele. Muitas vezes ele tem um carro e é uma pessoa que sempre sofre algum tipo de imprevisto com o carro, você vai oferecer uma oportunidade dele fazer um seguro para aquele veículo para se proteger. Então, não tenha aí esse bloqueio de que vender sempre é algo ruim. Na verdade, você pode sim ajudar uma pessoa através de um produto, ajudar ela a realizar um objetivo. No momento da entrevista, essa vai ser uma das perguntas que vão fazer para você. Qual é aí o teu grau comercial, o quão comercial você é? E tenha segurança que você tem capacidade sim de ofertar produtos que vão ajudar esse cliente. E se você acredita que você tem dificuldade com isso, já trabalhe. Hoje a gente tem aí diversas dicas, até gratuitas, no próprio YouTube sobre vendas. E isso já vai te trazer ali algumas técnicas que vão sim facilitar o seu trabalho. Aliás, vender, a gente está o momento inteiro. No momento da entrevista, você está se vendendo para o entrevistador. Então, busque algumas técnicas que vão sim facilitar o seu trabalho e desenvolver essa habilidade em você. E uma dica bônus, e essa eu ouvi de um diretor aí de um grande banco, que aliás ainda está trabalhando nesse grande banco. Eu não fazia isso, mas muitas vezes as instituições pegam ali o currículo do candidato, entrevistam ele e você tem um tempo para você dar a resposta ali, a devolutiva para o candidato. Nesse tempo, elas analisavam também as redes sociais desse candidato. Então, por exemplo, aquela pessoa que adora postar aqui, finalmente chegou sexta-feira, eu detesto acordar cedo, eu odeio meu trabalho, eles estão olhando isso também. A forma ali também, a fotografia que você tem na sua rede social, os homens que estão sem camisa, as meninas que estão com decote muito grande, tudo isso é analisado. Por quê? Mercado financeiro, você está trabalhando com um dos bens mais valiosos ali do cliente, que é o dinheiro. Ninguém vai entregar o dinheiro para alguém que não confia. Então, o banco analisa, o banco, a cooperativa, a corretora, ela analisa todas essas informações para colocar alguém dentro da instituição. Então, chegou a hora de você analisar as suas redes sociais, refazer o seu currículo, ter muita segurança e propriedade no momento da entrevista, porque a sua vaga vai estar garantida dessa forma. Essas foram algumas informações realmente importantes que eu reuni e que eu aplicava ali no momento também de fazer a seleção do candidato e que não só eu, como alguns outros recrutadores também aplicavam, que eu quero passar para vocês, para que vocês tenham realmente uma vaga garantida e a certeza de que vocês vão ter uma carreira de muito sucesso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu faço questão de responder. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já faz a sua inscrição para você não perder nenhum vídeo. E se você quiser mais algumas dicas sobre o mercado financeiro, eu te convido a conhecer meu canal, Julia Cassol Borges, que lá também tem muita informação. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí